galera beleza aqui que eu tô falando isso para mais um vídeo e hoje galera estou aqui de volta com o Brawl Stars e outra coisa eu mano eu ganhei o coach galera isso mesmo o coach mano pois é galera eu ganhei o coach e nós vamos inaugurar o coach com os novos eventos que eu acabei de ganhar aqui beleza então bora lá mano bora aqui pro pique gema congelado simbora depois a gente vai no outro galera olha só galera é esse mesmo mano é mano é verdade é aquele mesmo mano que tá carregando então simbora vamo lá coach vamo ver se é bom mesmo se é bom se é bom e toma ai daqui Zerento ou do chapéu mano do chapéu me irrita mano toma ah não o coach morreu ah não tá de brinques né velho beleza vamo ver se o coach é bom mesmo né toma 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 não Pera agora. Pô, coach, dá uma forcinha aí, né, véi? Aí, prola. Dá uma forcinha aí, né, véi? Toma. Vou matar... Ah, não! Eu ia matar uma mulher da planta, véi. Caraca, mano. Se eu matar aqui, o coach é bom. Matei, tá? O coach é bom. É ótimo, na verdade. Toma! Mulher da planta horrorosa! Matei também, boa! Boa, coach. A gente vai ganhar. Beleza. Ninguém morre, ninguém morre, ninguém morre, ninguém morre, pelo amor de Deus. Acabou! É coach na azar, é doido. É coach na azar. É isso aí, mano. Ganhamos, vitória! Uhul! É isso aí, galera. Uhul! Show! Mais troféus? Caraca, mano. Novo evento. Novo evento também, mano. Futebrão! Vamos no futebrão, mano. Fazer o quê, né? Vamos no futebol, porque... Eu falei que eu vi de hoje que a gente... Fui nos eventos. Então, bora pros eventos, né, véi? Sim, bora. Nos novos eventos, mano. Vamos ver o futebrão. Acho que eu já fui nesse futebrão, mano, quando eu joguei outra vez. Toma. Me dá bola. É brinco, né, véi? Eu vou no futebrão com a mulher da planta, véi? Com a rosa. Depois. Raio da morte, me afogou. Caracas. Mano. Caraca, galera. Olha só. Nossa, galera. Você tá amarrasou? Boa, galera. Ganhamos, mano. Não fiz nada. Ganhamos. Não fiz nada. Mas ganhamos, né? Beleza. Futebrão. Futebrão. Não sou muito bom com cote, né? Vocês viram, né? Mas beleza. Depois eu pego a manha. Mas eu vou aqui com a rosa, mano. Porque eu sou muito bom nela, beleza? Então, se bora. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza. Vamos, time. Vamos, time. Toma, time. Toma, time. Toma. Toma. Ah, não. Fizemos que eu tava com a bola. Que desgraça. Já sei que... Beleza, beleza. Mano. Peguei a bola. Peguei a bola. Já era. Já era nada, né? Pra morrer, né? Que desgraça, mano. Toma. Já era, já era. Marcou o rovo. Já era, filho. Mesmo com a rosa, eu sou muito ruim. Prefiro o... O Brawl Stars clássico mesmo, que é, né? Clássico mesmo. Piqui Gema. Que esse Futebrão aqui. Gostei muito não, ó. Ah, otário. Tirei. Tirei nada, né? Mano. Eu prefiro o clássico mesmo, porque o futebol eu sou muito ruim. Beleza. Vamos aqui no combate. Sozinho, né, filho? Vai se embora. Vamos lá. Vamos ver se a gente é bom nesse daqui. Brawl. Caraca, o que que é isso, mano? Pra fazer o quê? O que que é isso? Sabe pra eu ficar correndo? Tem medo, não? Ah, mas pra matar os caras, só... Só brinques mesmo. Toma! Morre, miséria! Morre, miséria! Que morra! Vai, Anitta, aqui, mano. Toma! Ha, 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 ha! Morre! Morre eu! Morre eu! Ai, meu Deus, o urso da... Ah, quem é isso aí, sua velha? Se não te mordou? Não, quem é isso aí? Ah, 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 ah! Sabanação, sabanação! Sabanação dela! Ai, meu Deus do céu! Caracas, velho! Ué, o primo tá ali, velho! Olha que aí a gente... Fugir das nuvens de veneno. Beleza! Beleza, ó. Caraca, eu pego esse troço aqui. Nossa, velho! Se ligou aí, mano! Caraca, mano, a Anitta tá doideira aí, ó. Olha, caraca, caraca! Toma, toma, toma! Caraca, velho! Caraca, velho! Tô gigantão, mano! É o... Na moral, na moral, tô gigantão! Tô gigantão! Se liga, maluco! Uh! Uh! Parece que eu sou muito bom no jogo, hein? Beleza! Consegui nem sair daqui. Combate! É o primo e Hernandes. Beleza! Matei! Tô muito bom nesse jogo, hein? Caraca, moleque! Sozinho sou bom, hein? Sou bom, hein? Sou bom, hein? É isso aí, galera! Vencemos! Só no Fute Brown que eu não sou bom, né? Mas, mano... Mas eu fui nos novos eventos, né? Eu gostei desse, do combate e do pique-gema, né? Porque é o pique-gema normal e... Eu fui no pique-gema. Fui, fui no pique-gema. Me esqueci, até me esqueci, olha. Mas eu gostei muito do combate solitário, velho. Desse combate aqui, velho. Da morte, né, mano? Gostei muito que vai fugir das nuvens de fumaça, mano. Foi muito legal e ganhou alguma coisa aqui, hein? Moedas. Legal. Show! Beleza, mano! Acho que foi isso, hein? Então, galera! Se você gostou, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Então, tchau! Falou! Até o próximo vídeo! Uh! Valeu!